Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Felipe Figueiredo formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E mesmo que você seja um nômade, não perca essa nerdologia sobre a crise de 2008 e seus impactos na sociedade dos Estados Unidos. No dia 15 de setembro de 2008, o banco Lehman Brothers declarou falência. Fundada em 1850, sediada em Nova Iorque, o banco era um dos maiores dos Estados Unidos. O tamanho e a importância do banco, mais as imagens de executivos recebendo a notícia da falência e de dezenas de milhares de funcionários indo embora com seus pertences, fizeram decidir o símbolo da crise financeira de 2008, que teve profundo impacto na economia mundial, um período chamado de Grande Recessão, que também teve repercussões sociais e culturais. A crise financeira de 2008 possui diversos fatores de origem, que se combinaram para criar uma tempestade perfeita. A principal causa foi o estouro de uma bolha no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Essa bolha começou no final da década de 1990, com a grande expansão da oferta de crédito nos Estados Unidos, especialmente pelo crescimento do papel da internet na economia, com novas empresas e tipos de negócios. Junto com essa expansão de crédito, existe uma prática comum nos Estados Unidos, quase cultural, que é a da hipoteca, um tipo de crédito em que a pessoa pega o empréstimo no banco e, como garantia de que se pagará esse empréstimo, oferece um imóvel. Caso a pessoa não pague, o banco pode tomar o imóvel. E essa pessoa pode hipotecar várias vezes o mesmo imóvel, contraindo vários empréstimos, mas com apenas um imóvel como garantia para todos eles. Pessoas, bancos e fundos de investimento passaram a hipotecar imóveis, até mesmo a casa própria, para investir em mais imóveis, causando uma valorização e alimentando ainda mais o mercado imobiliário. E essa Nerdologia é oferecida para vocês pelo Telecine. O filme Nomadland, o grande vencedor do Oscar 2021, premiado como o melhor filme, melhor direção e melhor atriz para Frances McDormand, chegou com exclusividade ao Telecine. Em Nomadland, após a grande recessão e o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern, uma mulher de 60 anos, interpretada por Frances McDormand, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna. Nomadland já estreou no app do Telecine. Aproveite que os primeiros 30 dias são grátis para novos assinantes e confira o link aqui na descrição. E quem já assina os canais Telecine pela operadora de TV, já tem acesso ao app. Enquanto o app baixa, continue assistindo Nerdologia de História para entender mais sobre a grande recessão e o contexto do filme. Resumindo bastante o que aconteceu. Os bancos ofereciam mais empréstimos para atrair mais clientes, mesmo que a pessoa não tivesse renda comprovada ou meios de honrar esse crédito. Essa política de crédito gerou muitos compradores, valorizando os imóveis. Com a maior procura pelo crédito, os juros subiram, desvalorizando os imóveis. Agora, as pessoas tinham uma dívida maior do que o valor do imóvel. Com isso, deixavam de pagar os empréstimos, às vezes buscando renegociar sua dívida ao contrair novos empréstimos usando o mesmo imóvel como garantia. Ao mesmo tempo, os bancos emitem títulos do mercado financeiro lastreados nas hipotecas e na confiança de que os empréstimos seriam pagos. Esses títulos eram vendidos para outros bancos e instituições financeiras. Só que como as pessoas não podiam mais pagar os créditos ou o imóvel já não valia o suficiente, os bancos tinham títulos de dívidas que não eram pagos e imóveis que não valiam os débitos. E os bancos ficaram descapitalizados, passando a contrair empréstimos um dos outros em um ciclo de especulação, buscando valorizar os títulos de dívidas. Depois de anos desse cenário, a bola estourou e, como um efeito dominó, dezenas de bancos faliram e milhões de pessoas ficaram sem suas economias, desempregadas ou desabrigadas. Ou tudo isso junto. A falência dos bancos dos Estados Unidos e a perda de confiança que os empréstimos seriam pagos foi como um terremoto, que causou quedas nas bolsas pelo mundo inteiro, afetando quase toda a economia. Internamente aos Estados Unidos, a grande recessão culminou em diversas mudanças sociais, consequência da combinação de vários fatores, como menos investimentos públicos em bem-estar social e mais gastos militares naquela década. Antes da crise, em 2006, 12,3% da população dos Estados Unidos vivia na pobreza, cerca de 38 milhões de pessoas. Em 2012, esse número subiu para 15%, quase 10 milhões de pessoas a mais. Também em 2006, o índice de desemprego nos Estados Unidos era de 4,4%. Em 2009, era mais do que o dobro, 10%, cerca de 30 milhões de pessoas, o maior percentual de desemprego desde 1983. A renda média das famílias caiu e o produto interno bruto dos Estados Unidos encolheu 2,5% em apenas um ano. E o maior fenômeno social provavelmente foi o crescimento do sem teto nos Estados Unidos. Em 2005, cerca de 750 mil pessoas eram sem teto no país. Em 2009, esse número pulou para 1,6 milhão de pessoas, em um número muito possivelmente subestimado, já que a contagem dessa população é dificultada, além de diferentes critérios serem adotados de um estado para outro. O fenômeno se tornou tão amplo que o governo federal, em 2010, anunciou o primeiro plano da história do país para erradicar o problema e aumentaram os investimentos em moradias populares e abrigos. Outro grupo que aumentou devido à grande recessão e de difícil acompanhamento é o de pessoas que residem em carros ou outros veículos. Apenas em trailers e similares, o número estimado é de cerca de um milhão de pessoas que vivem integralmente nesses veículos. Como consequência do fechamento de empresas, do desemprego e dos custos para ter uma casa, cresceu também o número de pessoas que adotaram um estilo nômade, vivendo em carros e se deslocando entre cidades, ocupando postos de trabalho provisórios ou de alta rotatividade. É importante não confundir ou romantizar essa população. Não estamos falando das pessoas que optaram por esse estilo de vida, por questões filosóficas ou por comodidade, como os nômades digitais. Foi uma consequência da crise, da precariedade de aspectos como o mercado de trabalho e do fato de que a falência dos bancos fez com que milhões de pessoas perdessem suas economias. Apenas os fundos de aposentadoria dos Estados Unidos perderam mais de 2 trilhões de dólares em 2008. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos focou seus pacotes de recuperação econômica justamente no sistema bancário, antes de fornecer incentivos e garantias para o sistema produtivo. Isso foi alvo de diversas críticas, já que, apesar da vulnerabilidade da população, os bancos foram socorridos. E, embora as crises de 2008 e de 1929 sejam muito comparadas, elas tiveram diferenças importantes em seus efeitos na sociedade dos Estados Unidos. Em resumo, pode-se dizer que a crise de 1929, por ter afetado mais a cadeia produtiva, prejudicou muito pessoas mais jovens e pessoas economicamente ativas. Proporcionalmente, poucas pessoas tinham poupanças nos Estados Unidos de 1929. Já a crise de 2008 e seus prejuízos em investimentos e poupanças lesou o maior número de famílias e de idosos. Entre 2006 e 2012, a demografia com maior aumento no índice de pobreza foi de crianças, especialmente de famílias afro-americanas e hispânicas, e de idosos de famílias brancas. Fora dos Estados Unidos, a crise de 2008 foi seguida pela crise da dívida europeia, com diversos bancos europeus afetados pela crise, agravados por contradições fiscais entre os países que adotam o euro. Os países europeus mais afetados foram a Grécia, a Irlanda e a Islândia, onde os três maiores bancos do país faliram. E, após protestos da população, os depósitos foram nacionalizados. Em proporção à economia, a Islândia sofreu a maior crise bancária de qualquer país na história. Outro fenômeno, agora político, fruto da crise de 2008, foi que, em quase todos os países afetados, o partido que estava no poder durante a crise perdeu as eleições seguintes, independente de serem de esquerda ou de direita. E tudo isso podem ser temas para Neurodologias próprios. Lembro que esse vídeo é um recorte e, claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Neurodologia sobre a história das bandeiras do Brasil, avisaram que cometemos duas gafes e pedimos desculpas. Primeiro, trocamos a ordem dos propositores das bandeiras tricolores, com os projetos de Silva Jardim e de José Paranhos Júnior trocados. Segundo, tivemos uma câimbra mental e foi comentado que a bandeira do Brasil possui 23 estrelas. Não, ela já possuiu esse número, mas atualmente são 27 estrelas. Cada estrela simboliza uma das unidades da federação e o desenho atual é de 11 de maio de 1992, com a adição das estrelas que simbolizam Rondônia, que tornou-se um estado em 1982, e Amapá, Roraima e Tocantins, os três estados criados com a Constituição de 1988. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre crises econômicas e até a próxima.